Onyx Lorenzoni deve comandar as privatizações no governo Bolsonaro. Nesta terça-feira, o presidente adiantou que o PPI, Programa de Parcerias de Investimentos, deve sair da Secretaria de Governo e passar para a Casa Civil. Esse programa é um programa estratégico para o governo, o PPI, estratégico. Ele já esteve com o Onyx Lorenzoni, depois foi para a Secretaria de Governo, cogitou-se transferi-lo para a esfera de atuação do vice-presidente Hamilton Mourão. É um plano que vai e vem e é muito curioso que o presidente submeta um programa como esse, tão estratégico a esse vai e vem. Onyx Lorenzoni não cuida bem nem do que ele deveria cuidar, que é a articulação política. Talvez ele agora faça, exercite a sua incompetência com a máxima competência em duas áreas, no PPI e na articulação política. Muito bom, Josias. Lembrando que o Brasil deu um passo importante no sentido do ajuste fiscal, do combate à corrupção e ao gigantismo do Estado, com a decisão do STF na semana passada de permitir a venda de subsidiárias de estatais sem o aval do Congresso. Significa que das 134 estatais federais, 88 podem ser leiloadas conforme a vontade política da Presidência da República, que foi chancelada nas eleições de 2018. Então é ponto para o liberalismo econômico e para o futuro do Brasil.